Governo do Estado anuncia para a próxima segunda-feira a abertura do Hospital Regional do Litoral Norte em Caraguatatuba. Unidade vai oferecer atendimento prioritário a pacientes infectados pelo novo coronavírus. Considerado serviço essencial, coleta de lixo não será interrompida durante quarentena obrigatória no Estado de São Paulo, que começou a valer hoje. Em São José dos Campos, Justiça notifica a Urbam para cumprir as medidas de segurança com os trabalhadores. Após doses esgotarem no primeiro dia, vacinação contra a influenza será retomada nesta quarta-feira em São José dos Campos. Justiça acata a ação da Prefeitura de Caraguatatuba e determina a suspensão imediata das obras de duplicação da rodovia dos Tamoios. Como medida preventiva ao Covid-19, concessionária garante que decisão já está sendo cumprida. E ainda durante quarentena, idosos atendidos pela Prefeitura de São José dos Campos recebem refeições em casa e alunos da rede municipal podem retirar merenda nas escolas durante o período de suspensão das aulas. Terça-feira, 24 de março. As principais notícias da região agora no Bande Cidade, segunda edição. Ao vivo pela TV e também pela fanpage da TV Bande Vale, no Facebook. Olá, muito boa noite. Durante a entrevista coletiva nesta terça-feira, o governador do estado, João Doria, anunciou a antecipação da abertura do Hospital Regional de Caraguatatuba, no litoral norte, para atendimento prioritário dos pacientes infectados pelo novo coronavírus, já a partir da próxima segunda-feira. Quem traz os detalhes ao vivo de São Sebastião é o correspondente do grupo Bande Vale de Comunicação no litoral norte, Conrado Balut, que fala com a gente por Skype. Oi, Conrado, muito boa noite. Bom, o Hospital Regional de Caraguatatuba vai iniciar com quantos leitos? Era uma reivindicação antiga das autoridades e também da população do litoral norte, né? É verdade. Boa noite para você, Rosimara. Boa noite para todos que acompanham o Bande Cidade, segunda edição. O Hospital Regional do Litoral Norte finalmente vai sair. A expectativa inicial de inauguração era para o dia 6 de abril, mas depois de toda uma pressão dos governantes municipais das quatro cidades, ele foi antecipado para o dia 30 de março, a próxima segunda-feira. Durante toda esta semana, será feito o processo de recrutamento dos funcionários que vão trabalhar na unidade. Inicialmente, Rosimara, serão 10 leitos de enfermagem e outros 10 leitos de UTI disponibilizados. A partir do dia 15 de março, mais 10 leitos da unidade intensiva serão liberados, né? E aí, a partir deste momento, gradativamente até atingirem 40 leitos, esta é a capacidade do Hospital Regional do Litoral Norte. Todas estas informações foram dadas pelo governador João Dória em entrevista coletiva nesta tarde. Vamos acompanhar um trecho. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo vai antecipar a abertura do Hospital de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Este hospital estará operando já a partir do próximo dia 30 de março, segunda-feira, a sua primeira etapa das suas unidades de terapia intensiva. A segunda etapa, no dia 15 de abril, isso vai melhorar a assistência à população do Estado de São Paulo, que vive no litoral norte do Estado. Investimento neste hospital tem o valor de 188 milhões de reais. Está aí as palavras do governador João Dória falando sobre a abertura do Hospital Regional. O litoral norte tem hoje 81 casos suspeitos do novo coronavírus. Apenas dois confirmados, estes dois, em São Sebastião. O Batuba lidera este ranking com 34 casos suspeitos da doença. Infelizmente, tivemos uma morte ontem, Rosemara. Um homem de 60 anos deu entrada no hospital à noite com grandes sintomas do novo coronavírus. De acordo com os médicos que o atenderam, eles disseram que, através do exame clínico, todos os sintomas da morte levam a crer que seja por Covid-19. Nós ainda não temos a confirmação, porque depende, claro, de exames laboratoriais. Mas, se for confirmada, além dos dois casos que já têm confirmados em São Sebastião, esta morte também. Por isso, o hospital regional vai servir muito de respaldo para as autoridades locais. Aqui nós não temos respiradores suficientes nas unidades de saúde. Portanto, há importância de se antecipar a inauguração deste hospital regional. Tá certo, Conrado. Muito obrigada pelas informações. Boa noite para você. E olha, Cachoeira Paulista também investiga uma morte suspeita por Covid-19. Segundo a Prefeitura, o paciente apresentou sintomas, estava internado no pronto atendimento municipal desde a última quinta-feira e morreu no domingo. Amostras de sangue foram enviadas ao Instituto Adolfo Lutz. E a região tem, até agora, dez casos confirmados do novo coronavírus. Sete em São José dos Campos, dois em São Sebastião e um em Taubaté. Mais de 400 pacientes com suspeita da doença aguardam resultados de exames. Hoje começou a valer a quarentena obrigatória em todo o estado de São Paulo. O decreto do governador João Dória tem validade até 7 de abril e impõe o fechamento de todos os estabelecimentos e atividades comerciais que não sejam considerados essenciais. Com isso, só podem funcionar serviços de alimentação, como supermercados, açougues e padarias sem consumo no estabelecimento, além de saúde, abastecimento, segurança pública, bancos e limpeza urbana. E o trabalho dos coletores de lixo merece todo o nosso respeito pela importância na manutenção da limpeza e bem-estar das cidades. E em tempos de Covid-19, a atenção desses funcionários precisa ser redobrada para evitar a contaminação com a doença. Em São José dos Campos, a Urbã foi notificada pela Justiça para cumprir as medidas de segurança com os trabalhadores. Por dia, a empresa responsável pela coleta de lixo em São José dos Campos recolhe 550 toneladas de resíduo orgânico. Trabalho fundamental para manter a cidade limpa e que mesmo com a pandemia de coronavírus, não pode parar. Mas para garantir a segurança de quem atua na função, a rotina dos funcionários mudou nas últimas semanas. Antes de ir para a rua, álcool gel nas mãos de todos os coletores. Os caminhões também não saem mais da sede juntos para evitar aglomerações. Cuidados para evitar o contágio ao máximo. Como nós temos uma operação de um tamanho relativamente grande, a gente sai daqui de manhã com 20 caminhões e na parte da tarde mais 20 caminhões. Antigamente, essa operação saía de uma só vez. Nós escalonamos as saídas desses caminhões, sai primeiro um grupo, depois chega outro grupo, sai um segundo grupo e a tarde acontece da mesma forma. O intuito disso é evitar aglomeração. Mas nem todos os funcionários estão na ativa. Só os que estão fora do grupo de risco. Aqueles com mais de 60 anos, os que têm doenças crônicas e as grávidas, foram afastados com remuneração garantida. Nesta filial, são 12. Fizemos uma triagem nos nossos trabalhadores e todos aqueles que possuíam mais de 60 anos de idade ou que tinham doenças pré-existentes, gestantes, lactantes, todos foram afastados. Os afastamentos se deram com remuneração garantida para a proteção desses trabalhadores. As cabines dos caminhões também estão sendo higienizadas por dentro duas vezes por dia, antes e depois das operações. E os veículos ainda ganharam um acessório extra. Esse galão de água com torneira é para os coletores poderem lavar as mãos quando estão nas ruas. O Guilherme trabalha como coletor há nove anos e nunca lavou tanto as mãos como nos últimos dias. A preocupação não é só com ele, mas também com a família e o restante da população. Toda hora, ao tirar a luva, antes de pôr, está lavando a mão, né? Antes de iniciar o setor, após finalizar, se for comer alguma coisa, beber alguma coisa, todo momento a gente está lavando a mão, cuidado que todos estão cada dia mais adquirindo mais e fazendo frequentemente mais para estar amenizando para a gente e para a população, porque a gente está diariamente na rua, né? Na última sexta-feira, a Justiça do Trabalho acatou uma denúncia do sindicato que representa os trabalhadores da Urbanizadora Municipal e deu prazo de 48 horas para que a Urbã cumprisse todas as medidas para proteger os funcionários da Covid-19 no exercício das atividades, com o fornecimento de álcool gel, máscaras e luvas. Mas segundo o presidente do sindicato, nesta terça-feira, mesmo após o fim do prazo dado pela Justiça, funcionários ainda trabalhavam nas ruas sem a devida proteção. Não poderiam estar trabalhando sem máscara, sem luva e sem álcool gel individual. A decisão saiu na sexta-feira, a liminar do juiz, e os trabalhadores só poderiam ir para a rua se tivesse com o equipamento de segurança. A empresa foi notificada no sábado, às 11 horas, e o prazo venceu hoje. Agora, meio-dia e 40, nenhum trabalhador podia estar na rua sem o equipamento de segurança. Em nota, a Urbã informou que as máscaras e luvas cirúrgicas não devem ser usadas indiscriminadamente, sendo reservadas aos agentes de saúde ou aqueles com sintomas da Covid-19. Outro problema do uso indiscriminado das máscaras é o desabastecimento. Ainda de acordo com a Urbã, todos os EPIs necessários, de acordo com a lei, são fornecidos aos trabalhadores. Mas, além do coronavírus, na região é importante não esquecer que muitas cidades também vivem uma nova epidemia de dengue. Taubaté investiga uma morte suspeita de dengue. Um homem que estava internado no Hospital Regional de Taubaté morreu nesta segunda-feira. Amostras do paciente foram coletadas e encaminhadas para análise do Instituto Adolfo Lutz. Mas não há previsão para a chegada do resultado por causa da alta demanda de testes do novo coronavírus. Se confirmada, essa será a terceira morte por dengue registrada este ano em Taubaté, que também já está em epidemia, com 358 casos confirmados da doença. E a vacinação contra a gripe, que começou ontem, já teve que ser suspensa nas cidades da região, porque as doses esgotaram em um único dia. Foi o caso de São José dos Campos, onde 26 mil vacinas acabaram poucas horas depois do início da campanha. Segundo a Prefeitura, 23 mil novas doses chegam amanhã e a imunização deve ser retomada a partir do meio-dia. Em Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá também não há mais estoques da imunização contra a influência. Em instantes, no Bande Cidade, decisão da Justiça determina a suspensão nas obras da Rodovia dos Tamoios. E ainda, prefeituras da região preparam abrigos temporários para moradores em situação de rua. Em Pindamonhangaba, a estrutura será adaptada em um ginásio de esportes. Agora, às 7h02, o Bande Cidade volta em instantes. Música